Fala, galera! Hoje eu vou estar aqui explicando o resumo do livro Don Quixote, que é de La Manche, escrito por Miguel de Cervantes. Ele foi publicado em 1605, mas só tinha 52 capítulos, e a segunda parte, Miguel de Cervantes, publicou 1615. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Don Quixote, ele era um senhorzinho, senhor de uma aldeia, que ele adorava ler livros de cavalaria, de cavaleiros andantes. E que, na verdade, o nome dele é Alonso Quijano, e que ele era um fidalgo modesto, e já maduro, e ele adorava ler esses livros. E ele morava com a sua sobrinha e a sua criada. E elas ficavam até com medo de ver o que os livros faziam com Don Quixote. Ele passava de noite, de noite lendo esses livros, repetindo às vezes, sem parar. Mas um dia ele ficou louco. O velho ficou doidão de vez. E ele quis se tornar um cavaleiro andante. Mas daí, né, ele falou assim, ok, mas eu preciso de uma armadura. Daí ele lembrou que naquela casa tinha uma antiga armadura, que era antiga dos seus sataravós. E daí ele foi lá e pegou. Ele falou assim, beleza, mas agora eu preciso ter um cavalo. Tudo bem, né? O cara já é doido, né? Eles lerem esse livro, é incrível, né? Incrível. Nem como existe pessoa assim, né, mãe? Como assim? O cara quer se tornar um cavaleiro de tanto ler. Não faz muito sentido, né? Então foi lá, ele pegou aí, né, um cavalo, um pangaré velho que ele tinha. E ele falou assim, ah, beleza, eu já tenho um cavalo, mas agora eu preciso dar um nome pra ele. Ele ficou muitos dias pensando num nome e tal. Às vezes ele falava que sim, outras vezes que não, tal, tal, tal. Ficou um negócio bem barulhoso na cabeça dele, mas um dia ele deu um nome pro pangaré dele, que na cabeça dele era o cavalo mais valente do mundo, né? Mas na cabeça dele, né? Tá muito na cara, senão fica um pangaré velho. O cara não tem noção. Bom, né? E o nome do que ele deu pro cavalo ter era Rocinante. Ele pensou, né, nesse nome, que na cabeça dele era um cavalo muito rápido, forte e tal, mas na realidade era um pangaré. Mas ele falou, ah, tudo bem, mas agora eu preciso de uma donsela, né, pra me representar. Ele ficou pensando, daí ele lembrou de uma menina que ele gostava quando era pequeno. Uma menina que ele gostava que morava ali na aldeia, que morava ali, né, na vizinhança. E o nome da sua amada era, como que é a nome aqui? Aldosa Lorenzo. E não era a princesa que ele imaginava, mas na cabeça dele, né, era uma linda donsela e tal. E na cabeça dele também era do cinema e era uma mulher da alta sociedade e na real não era, né. E ele, na verdade, não era da sociedade bem baixa, mas ele falou assim um dia, eu vou, né, no dia seguinte, bem cedinho, ele partiu, né, passou a aventura, né. Daí ele foi lá e tal, e ele calvou o seu pangaré até amanhecer. Daí, então, ele encontrou um camponês e o cara, sem entender nada, viu, o cara todo com armadura, tudo, achou que o cara era um palhaço, né, mano. Porque imagina, você tá andando assim, parece um cara com armadura aqui na sua frente. Um pangaré velho ainda. Então, né, o Don Quixote falou assim, ah, você tem que falar que a Dulcineira é a mulher mais linda do mundo. Então, o cara, sem entender nada, fala que ele não pode falar nada, porque ele nunca viu ela. E que ela pode ser tanto feia como bonita. Mas ele, aquele, o camponês fala que não sabe que ele não vai falar nada. Então, o Don Quixote acaba se estressando, daí ele vai lá pra cima do camponês, o camponês pega o gravito, dá na cara do Don Quixote e o velho apaga, sabe. Daí, daí, não é isso. Daí ele volta pra casa, né, daí imagina tanto que a criada dele vai bater. A criada dele meteu chinelada na cara, no olho, na bunda dele, deixou o cara cedo, sabe. Então, a chinelada que ela deu. Daí, o cara, o cara não aprendeu. Ele falou, ainda vou me tornar o cavaleiro andante, sabe. O cara não esqueceu, o cara, sabe. Ele falou que, e ele não aprendeu ainda que aquilo era, sabe, só imaginação da cabeça dele, sabe. Depois de ter levado o maior surra da criada e ainda de um camponês que ele nem conhece, sabe. Mas daí, ele falou assim, ah, eu preciso ter um, eu preciso ter um escudeiro, né, pra me ajudar nessas batalhas. Daí, ele lembrou que tinha um carite lá na aldeia dele, chamado Sancho Panza. Ele falou, ah, é esse aí que eu vou contratar pro meu esquadrão. Daí, naquele mesmo dia, ele foi lá, né, bater na porta do chão, Sancho, Sancho, Sancho Panza. E foi falar pra ele que ele era um, ele era um cavaleiro de muito, muito, muito tempo atrás. E que ele tava protegendo a sua aldeia e que ele precisava ajudar. Daí, o Sancho Panza ficou assim, olhando pra ele. Entendi nada, meu filho. E acabou que, tipo, assim, o Sancho Panza não entendeu nada, porque realmente não existia naquela época cavaleiros, sabe. Então, meio que o Sancho Panza falou assim, tchau, tchau. Mas daí, o Dom Quixote falou que se ele ajudasse de prêmio, ele daria pro Sancho o reino, sabe. Já começou a criar uma ilusão na cabeça do Sancho. Daí, o Sancho, como um idiota, foi lá e topou. Lembrando, galera, que o Dom Quixote, ele confundia moinhos e montanhas com gigantes. Ele também confundia árvores com dragões. Ele confundia um monte de coisa. Ele era bem doidão, esse cara aí. Então, meio que ele achava bastante nas ideias. Daí, né, quando a sobrinha e a criada dele vêem que ele desapareceu, elas pegam e tacam fogo. Eita. Sabe. Então, eles sacam fogo na biblioteca do Dom Quixote. Pra queimar aqueles livros que estavam deixando ele doidão, sabe. Daí, né, elas acham que mesmo assim o cara não voltou pra casa, sabe. Porque daí, o que ele pensou assim, ele achou que é um mago do Frexton, que é um mago lá, que ele achava que existia. Tinha amaldiçoado os livros dele e queimado a biblioteca dele, sabe. Aquele cara pensava em umas coisas bem assim, que nem, sabe, no primeiro ano da minha escola pensa, sabe. Então, os dois partiram pra aventura bem sentindo, o Sancho Pan, o Dom Quixote no seu pangaré, o Sancho Pan no seu burrito. Batman e Robin. Então, né, aquele mesmo que o Dom Quixote viu uns 50 moinhos de vento, dele falou assim, já temos aventuras. E o Sancho Pan falou assim, não, aquilo ali é moinho de vento, não é gigante. Ele falou, não, não, ele insistiu, ele insistiu que era um gigante, tem o Sancho Pan, falou assim, tô nem aí, tô nem aí. Daí, ele foi lá, o Dom Quixote foi lá e levou uma, ele foi lá, né, moinho de vento. Então, nossa, imagina o bagulho batendo a cabeça, ele, o cara emboliu terra, sabe, o negócio, o negócio moinho batendo a cabeça, ele emboliu terra, sabe. Então, meio que o Sancho falou lá, disse, né, disse que era. Daí o Dom Quixote, né, ele acabou aceitando, né, mas ele não, ele falou que foi o mago Frexton que fez mais uma, mais um feitiço que fez ele perder a batalha, sabe. Então, o Quixote viajava muito nas ideias. Daí, eles continuaram andando, daí, até que eles viram uma venda. Daí, o Sancho falou, ah, ah, senhor, alegre-se que, olha, uma venda. Daí, o Sancho Pan começou a falar, não, um castelo, sabe. Porque na cabeça dele, na época que tinha um monte de castelo, sabe, igual nos livros que ele leu, que ele ia se tornar uma lenda, sabe. Daí, ele falou que queria, tal, tal, tal. Daí, eles passaram um tempão nisso. Daí, quando eles chegaram na venda, o vendedor, né, arrumou duas camas pra ele. Daí, o Sancho bebeu uma garrafa de vinho lá, dormiu igual pedra. Daí, né, o Dom Quixote apareceu, ficou a noite inteira acordado, achando que tinha uma linda princesa naquele castelo. Daí, ele ficou pensando tanto que, em meia-noite, o cara começou a ouvir passos. Daí, ele achou que era princesa, lindo, mas não tinha princesa nenhuma, sabe. Na verdade, era a moça que trabalhava na venda, que se chamava... Maritornis, Maritornis, a mulher, olha só esse nome aqui, que coisa, Maritornis. Daí, né, ela era tão baixinha que parecia que cortaram a mulher no meio, sabe, tipo assim. Então, ela era tão baixinha e você não tinha que ver a casa do Dom Quixote quando ele viu ela. Ele realmente achou que era uma princesa e o cara não acreditou. E a mulher tinha um cabelo áspero e parecia um pé de burro e cheirava de peixe podre, sabe, cê tá sem noção. Dom Quixote vai com a mente dele longe demais, sabe. Não tem muita noção, Dom Quixote, cara. Isso é uma coisa... Tipo assim, tem escrito uma cartinha pra mulher falando pra ele encontrar ele no palheiro que ele ia dar uns beijos, né. Dom Quixote, mano. Quando eu chamo ele de doido, mano, não é porque eu tô realmente brincando, cara, porque ele leva a mente dele longe demais, sabe. Ele viaja muito do natural. Daí chegou o marido dessa... 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 Da Maritornis. Daí quando ele viu o Dom Quixote, ele deu tanto soco na cara dele que abalou uns três, quatro dentes. Que deixou a cara do cara... Deixou a cara dele murcha, sabe. Coisa com aquela cara murcha, tudo... Com aquele efeito lá, a cara do cara ficou murcha, sabe. Então... Daí a Maritornis com medo, né. Foi lá, se for debaixo da cama do Sancho Panza. Daí o Sancho Panza tava sonhando, ok. Tava batalhando lá com os toros. Daí os dois começaram a... A... Dar um safando no outro. Ela tava... O Sancho tava dando um tapa nela dormindo e ela tava, sabe, tipo assim, um negócio bem doido, assim. Estavam saindo no tapa, sabe. Daí depois, todos os quatro foram lá, não sei o tapa, todo mundo. Um batendo no tapa no outro, não queria saber. O Sancho batendo no Quixote, no Quixote batendo no vendedor, sabe. O negócio bem... Daí eles acabaram no vendedor, daí o Sancho... O Quixote falou assim... É... Ele falou com o Sancho, assim... Sancho, acorda aí, mano. O que você quer, mano? Deixa dormir aí, ó. Onde você teve me dado o tapa agora que vai ficar me perturbando aí, mano? Qual é, mano? É porque eu tenho um negócio aí que eu aprendi com o Malo Frankson. Que cura ser machucado em 3, 2 segundos. Então fala aí, ô palito de dente. Antes que eu dou uma umbigada em você. É uma poção, tem que arrumar uns ingredientes pra mim. Daí, né, acabou que o... O Dom Quixote falou que ele tinha uma poção e que ele ia curar todos os machucados. Então, né, ele foi pro Sancho Panza achar esses ingredientes pra ele, pra ele fazer o remédio. Daí, o Sancho Panza foi lá, achou tudo e o Dom Quixote acabou bebendo tudo o remédio sozinho. Daí, né, o Sancho ficou bravo pra caramba. E aí, pai de dente, cadê aí o resto do remédio pra beber? Acabou, Sancho. Desculpa aí, velho. Ah, você tá tirando, mano. Você veio buscar todos os ingredientes pra se beber. Desculpa aí, folgado, 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 folgado. Vou dar uma umbigada em você. Então, né, quando amanheceu o Sancho e o Dom Quixote saíram da venda. Daí, então, o Dom Quixote falou que ele ia pagar porque ele era um cavaleiro andante e tal. E aí, o Sancho falou, ah, se o Dom Quixote não vai pagar também, eu não quero pagar. Daí, chegou uns maluquinhos lá da venda. E eles falaram que se o Sancho não pagasse, eles iam fazer um negócio com o Sancho. Daí, o Sancho falou, ah, não vou pagar, não vou pagar. Eles pegaram o mensal, esticaram, colocaram o Sancho, começaram a fazer balança, caixão, sabe? Daí, de tanto fazer, o Sancho ficou tonto e acabou caindo no chão lá na outra venda. Daí, ele falou, né? E fui lá com o Dom Quixote. Ele chegou pro Dom Quixote e falou assim, vacilo, mano. Me deixou lá pra os caras me bater, mano. Isso é vacilão, hein, vacilo, vacilão. Foi mal aí eu chupeta de baleia agora. A gente vai precisar aí que tem outros problemas pra encarar. Daí, o Dom Quixote, ele encontrou um luponês que ele tava com uma bacia de ferro na cabeça. E o Dom Quixote falou assim, falou que o camponês, ele tinha, né, aquele el, que era um el, que ele tava fazendo na cabeça, que ele chamava o Dom Quixote invisível. Saga só. E aí, meu filho, se eu não me descer el, mãe, eu vou arrebentar tua cara junto com o meu amigo aqui, chupeta de baleia. Então, vai pegar a mariquinha. Mexeu com o papo errado, Zé. E aí, né, o Dom Quixote, ele começou a batalhar com o cara, porque o cara não queria dar uma bacia pra ele, né. E, não dá, o Dom Quixote, ele pegava. E, daí, o Dom Quixote, ele, nossa, ele ameaçou de matar a família do camponês, só por um elmo, que, segundo ele, ele chama de invisível, que era um elmo, que era uma bacia de ferro. Então, né, o camponês foi lá e deu pra ele. O texto do Dom Quixote, né, e o Sancho Panza, ele tava, eles estavam caminhando, quando encontraram uma bolsinha no chão, que tinha mil moedas de ouro. Daí, o Dom Quixote foi lá e deu pro Sancho Panza. Os pedidos de baleia, aqui, ó. E o conto aí, na sua conta. Nossa, valeu! Valeu, Dom Quixote, nunca mais vou ficar te chamando de retardado. Valeu, valeu, mano, valeu, valeu. Valeu. Te amo, cara. Ai, droga. Ai, minha panza. Daí, né, o padre e o barbeiro da aldeia tão falando aí, né, tava tentando fazer uma tática técnica pra trazer o Sancho Panza e o Dom Quixote de volta pra aldeia. Então, né, eles tão planejando que uma bela princesa falou pra eles, pra eles que o seu reino tava em perigo e que eles viram que o Dom Quixote precisava voltar pra batalhar contra o gigante. Mas daí o padre e o padre, ele tava em dúvida aí e tal, tava vendo quem ia se for da cidade e chegou uma linda donzela e falou que ela poderia ser a princesa do plano para que o Dom Quixote voltasse pra casa. Então, daí eles, um dia assim que eles foram lá e atrás do Dom Quixote, quando encontraram o Dom Quixote, a princesa começou a falar pra ele que o seu reino Mikomikon tava em perigo. Olá, sou a linda princesa de Mikomikon e eu falo para você que meu reino está em perigo e que você precisa salvar todos de um grande gigante que quer destruí-lo, todo o povo. Então, te convido a participar dessa aventura e se tornar o herói do universo. Como ele era doido, ele não pensou nem duas vezes, ele aceitou isso daí. E até ele foi lá, né, e tava caminhando aí, ok, na verdade, tinha o padre e o barbeiro, né, eles colocaram umas máscaras e pra o Dom Quixote não reconhecer ele. Então, eles prenderam o Dom Quixote numa jala falando que se ele saísse de lá o barbeiro do Frankston ia matar ele, né. Deem até o Sancho, que é a mesma realidade do Dom Quixote, falando pra o Dom Quixote que era mentira, que era o padre e tal, mas o Dom Quixote não acreditou. Mas daí tem uma hora que o Dom Quixote numa encanada, daí a cela, a cela, né, que eles estavam prendendo o Dom Quixote, acabou se aprendendo o Dom Quixote, ralou o pé e saiu correndo junto com o Sancho Pansa, galera. Mas como é que o Sancho ficou sabendo que era o padre e o barbeiro? Bom, na verdade, antes do Dom Quixote ser aprisionado, o Dom Quixote escreveu uma carta pro Sancho entregar pra Tocinéia, que era aquela mulher lá. Tá aí, né, e acabou caindo naquela aldeia. E o mago, mago não, o padre e o barbeiro acabaram fazendo esse plano com o Sancho Pansa, mas ele acabou caindo na mesma realidade que a do Dom Quixote. Daí ele ficou doido igual ele, daí os dois meteram o pé e saíram correndo, enfim, é uma doideira absurda. Daí o Dom Quixote volta pra aquela mesma venda que arrumou, eles arrumaram um problema. Daí daí, né, o vendedor acordou, o Dom Quixote, fala que ele pode passar mais uns dias ali. Mas daí o Dom Quixote vacila, velho. Tipo, tem um negócio, uma estante cheia de vinho, com um negócio de madeira, sabe? Cuidado, um trono de madeira. Daí o Dom Quixote, o Dom Quixote, a cabeça de um gigante, nem imagina, mano. Tem um monte de vinho e o cara quebra tudo. Daí não é nem, mano, é porra isso. Ele dormiu tanto que ele acabou, né? Na verdade, ele voltou pra essa cháula antes dele ser aprisionado. Daí depois ele dormiu, 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 daí quando ele acordou ele tava aprisionado. Daí era a galera lá que tava usando máscara. Daí, né, é aquela mesma coisa que eu contei. O Sandro tenta convencer ele que é mentira. Eu não me fecho, não acredita. Daí é uma confusão. Daí, né, ele achou uma galera lá que tava mascarada. Daí, segundo o Dom Quixote, eles eram o exército dos magos Frexton. Daí, ele quis batalhar com os caras. E aí, de menor assim, vai ver o que é o verdadeiro sacrifício da guerra. Mas, com muitas vezes, Dom Quixote... E assim, Dom Quixote voltou pra Cháula. E, né, eles voltaram pra cidade. Daí, a criada dele ficou bravíssima com ele. Daí, né, eles falaram assim... E, né, logo o Dom Quixote saiu de novo pra ir mais aventuras. E se você gostou, esse foi o resumo do livro do Dom Quixote. E não esquece de dar o like e se inscrever no canal, tá, galera? Pra ajudar o Sancho aqui a conseguir a ter forma, tá? Porque, né, pelo amor de Deus, o corre não faz nada, né? Então, gente, tá aqui no canal pra ajudar ele a conseguir aí. E se você gostou, galera, tchau e fui! E se você gostou, galera, tchau! E se você gostou, galera, tchau! E se você gostou, galera, tchau!